E aí Só pra ele se assustar Ah, o louco, avisa que o cara tá tão bom, mano Mas não tem carro, véi Ele já destruiu a câmera Tem em cima? Saiu do banheiro, saiu do banheiro Nossa, ali ele tava cravado Na conta Beleza, véi O tanto de bala que eu dou no cara, véi Tá com 15 de vida, tá na porta principal É a Twitch, boa Vou seguir Vou seguir ele Segui, segui Era no Twitch, burro Olha lá Olha lá Eles dando risade Olha lá eles dando risade na live O cara tá rascando O cara tá rascando o bico, mano O que é isso, mano? O nordestino desse gostei, né? Ah não, o cara mandou o Luciano Hulk Isso foi pra mim, mano Isso foi pra mim, mano Tô de mal, velho Tô de mal, mano Tô de mal, mano Tô de mal, mano É isso que eu sou todo dia Além desse nordestino Tem nada de grande Tem sotaque Nossa senhora Nossa senhora Nossa, mano Agora pegou o senhor Agora pegou o senhor Agora pegou o senhor Muda o link Muda o nome da live Luciano Hulk Alvista E o nome da live vai ser Caldeirão do Hulk Ai, casa caiu Caralho Ai, que porra é essa, mano? Nossa, isso é bullying, mano Nossa, eu quero câmera, né? Ah, problema Tem câmera aqui Segura Ah, não, vamos mais deixar a guarda das bobas hoje? Tem Pathy Entra Pathy pelo corredor do Hulk Bora, entrou Tá na porta Meu Deus, velho Ah, bom É isso mesmo Fui Eu sei Então vou se E aí 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 E aí